Lucy Gordon foi uma atriz e modelo britânica que interpretou a repórter Jennifer Dugan no filme Homem-Aranha 3. A atriz tirou a própria vida em 2009, dois dias antes de completar 29 anos. Ela deixou uma nota de despedida e estaria deprimida após o suicídio de uma amiga de infância. Seu último trabalho em vida foi Gainsbourg, o homem que amava as mulheres, no qual ela interpretou a cantora e atriz Jane Birkin. Este último filme foi lançado alguns meses após sua morte e foi dedicado a sua memória.